Cara, eu vou te fazer uma pergunta, eu queria te pedir que você fosse sincero comigo, tá legal? Alguma vez na sua vida você sentou na frente do computador ou na frente do seu celular, se propôs a gravar um vídeo, a escrever um conteúdo em prol da tua carreira, pra divulgar o teu lançamento, a sua música ou o que for, e travou, não saiu nada? Ou, em algum momento, você criou algo e pensou que aquilo ia dar muito certo e aquilo deu muito errado, te frustrou pra caramba porque você esperava muito mais? Se isso já aconteceu, cara, calma, isso é bastante comum. E olha, é um dos problemas que eu mais observo em músicos hoje. Criar conteúdo, ter ideias pra criação de conteúdo, é um desafio que grande parte dos músicos não tá conseguindo vencer. E nesse vídeo eu separei algumas dicas pra te ajudar nesse assunto. Antes, porém, eu quero pedir, se você é novo no canal, não conhece o palco digital, aqui embaixo tem os links pra você conhecer um pouco mais do meu trabalho, se inscrever no canal e, obviamente, né, deixa o teu comentário depois do vídeo, pra que eu possa saber se eu tô te ajudando de alguma forma ou não, beleza? É bastante comum eu ouvir de músicos a seguinte expressão, Vinícius, eu não sou um jornalista, eu não sou um publicitário, cara, eu sou músico, eu não sei sentar na frente de uma câmera e discutir sobre o tema que rolou hoje na internet, não sei fazer isso. Então, logo, né, abre um parênteses, logo, eu não sei produzir conteúdo. Muita gente tem essa concepção quando a gente fala de produzir conteúdo, né, de que o músico precisa ser um youtuber, de que ele precisa saber escrever muito bem, postar ótimas imagens, e olha, isso tá totalmente errado, cara. Pra um músico, pra um músico, produzir conteúdo é expressar pra uma audiência a sua verdade de uma forma que essa audiência possa se conectar com essa verdade. O formato é muito importante, mas é dentro disso que eu tô te falando. Você não tá vendo esse papel de parede atrás aí com imagens de jornais à toa, não. Eu estudei jornalismo, sou publicitário, cara, comunicação tá no meu cerne, tá na minha veia há muito tempo. Então, eu posso falar de criação de conteúdo, porque se tem uma coisa que eu faço a minha vida inteira junto com a música, é trabalhar com produção de conteúdo, cara. Você não precisa ser um youtuber, um grande escritor, ser um intelectual pra fazer um vídeo e se conectar com a audiência, né. Você precisa é ter verdades, e essas verdades precisam se conectar. E aí você deve me perguntar, Vinícius, que verdades são essas que você tá falando, né. Eu não sou um youtuber, eu não sei falar, não sei me expressar, mas eu acredito que você sabe falar muito bem da tua carreira, você sabe falar muito bem da tua música, por exemplo. E aí eu já começo a falar da primeira dica que eu vou te passar para que você possa ter mais ideias de produção de conteúdo. Paute todas as ideias, todos os assuntos que envolvem a sua carreira. E pautar assuntos é importantíssimo para você ter um norte a seguir, né. Não é acordar de manhã e falar, pô, eu vou falar disso. Não. Você precisa ter os assuntos. Uma pauta é um conjunto de assuntos, um conjunto total de assuntos possíveis que podem ser extraídos de um determinado lugar. Quando você vê um jornal dizendo, qual é a pauta do dia de hoje, né. Um jornalista, de repente, chega na redação e fala, pessoal, qual é a pauta que nós temos para hoje? A pauta é essa. Ou seja, quais são os assuntos que a gente pode estar falando, todos os assuntos que a gente pode estar falando hoje, pode estar criando matérias, enfim. A gente vai em busca da notícia, mas são esses temas aqui. É exatamente isso que você precisa fazer. Você precisa buscar dentro da tua carreira, dentro do teu repertório, assuntos, temas que podem se tornar conteúdos. Não interessa se você não sabe que tipo de conteúdo. Busca pelo tema, foca no tema. Quais são os temas que você tem? Quais são as letras que você tem dentro dessas letras? Que tipo de assunto pode gerar um bom conteúdo? Ainda que você não saiba fazer esse conteúdo. Paute, escreva num papel, num bloco de notas, enfim. Pautar os assuntos é o primeiro passo muito importante, cara. Depois que você pautou esses assuntos, e olha, esses assuntos estão pautados em cima da tua carreira. É a sua música. Você não está falando de um político, você não está falando do que aconteceu na televisão, você está falando da tua carreira, da tua música. Você está muito mais confortável para produzir conteúdo agora. E quando você está confortável, você tem certamente muito mais chances de passar um conteúdo mais verdadeiro, melhor, e impactar o seu público. Com esses assuntos na mão, você vai pensar em formas de reproduzir esses assuntos, formas de conteúdo, né? Para reproduzir esses assuntos. Seja falando dentro de um vídeo, de repente, enfim, você vai escrever um post. Eu vou te dar um exemplo para você entender, né? Alguns anos atrás, o John Mayer, um cantor americano, que eu sou fã, inclusive, lançou um DVD chamado Where the Light Is. DVD onde ele, obviamente, é um show ao vivo, né? Mas diferente de um DVD onde você tem ali o show meramente, né? Durante a execução do DVD, você tem intervenções de John Mayer falando sobre o momento que ele estava vivendo ao gravar aquele DVD. Ele falava sobre a carreira, ele transcorria sobre as músicas, contava muita coisa íntima, inclusive. Ou seja, você tinha uma pauta de assuntos e tinha um roteiro. Ou seja, você tinha a organização da execução desses assuntos dentro do vídeo, dentro do DVD. Então, o que eu vou falar, né? Eu acredito que a equipe que produziu, ou o próprio John Mayer, deve até pensar, eu tenho esses assuntos aqui que eu quero trazer, que tem tudo a ver com a temática do meu DVD, né? O meu primeiro DVD ao vivo, se eu não me engano, achei o primeiro dele ao vivo. Eu quero falar sobre a minha carreira, sobre como é que eu vejo minha carreira hoje, o momento que eu estou vivendo agora. E isso virou conteúdo, né? E não é o conteúdo onde ele está ali na câmera, ele está dirigindo o carro, ele está, enfim, de alguma forma, ele está falando, e está falando da forma mais confortável para ele. E é isso que você pode fazer. Tem uma pauta já definida, né? Pinça assuntos dessa pauta e veja que tipo de formato você pode dar para esse assunto. De repente, pode ser um vídeo, pode ser uma imagem para Facebook, pode ser, enfim, um stories no Instagram, enfim, não sei. Mas crie pautas e conecte essa pauta a um roteiro que você vai estar criando. E a minha terceira dica, né? Foque na consistência, não no clickbait, não em crescer rápido e atrair a audiência errada, né? Eu sempre falo isso, né? Você começa com uma base pequena e essa base pequena, ela vai crescendo devagar, mas com consistência. E é bem bacana falar sobre isso, porque algum tempo atrás eu conversei com um cantor, que eu sou fã, inclusive, o Jay Vacker, que já esteve no mainstream, estourou músicas no mainstream pra caramba, um cara super talentoso. na minha opinião hoje, um, dois, se não for o maior letrista do pop brasileiro, anote isso que eu estou falando e conheça, se você não conhece o Jay Vacker. E conversando com ele sobre mercado independente, eu falei sobre palco digital com ele, enfim, já tinha visto, a gente trocou algumas ideias e ele me disse, cara, eu hoje tenho uma base de fãs que me proporciona viver da minha música sem me preocupar em estar no mainstream. E ele disse, e é bem bacana, né, quando você ouvi isso, ele disse, olha, quando eu lanço um disco em algumas cidades do Brasil, eu tenho certeza que dependente do que for, eu vou ter show pra fazer o lançamento desse disco e vou ter uma mini turnê pra continuar o lançamento desse disco, né? Porque eu tenho uma base que me acompanha e é fiel ao meu conteúdo, né? A mim como pessoa. Não é uma base grande, não é uma base enorme, mas é uma base que eu tenho pra sempre. E essa deve ser a tua mentalidade pra criar conteúdo. O teu conteúdo, quando é apresentado pro público, ele gera uma impressão pra uma determinada audiência de que, sim, vale a pena seguir esse cara porque esse cara se conecta com os meus valores, logo, eu quero estar junto dele e esse tipo de pessoa, né, que se conecta com você por valores, que vê ali você mapeado, verdadeiro, certamente não vai te abandonar, independente de modas, de ondas, do que seja, né? Ou ele pode gerar a seguinte percepção no público. Gostei de alguma coisa muito curiosa que esse cara fez, uma bobeira que ele achei muito engraçado, vou curtir, enfim, é algo que é muito esporádico, mas eu vou, por isso, por esse motivo, eu vou seguir esse cara, né? Ela não tá conectada a você por valores, ela tá conectada por alguma coisa que simplesmente chamou atenção, né? É muito importante você ter isso na cabeça, ter o equilíbrio entre chamar apenas atenção e gerar conexão com você, né? Com o seu trabalho, né? O teu conteúdo precisa proporcionar isso pras pessoas se você quer construir uma base de fãs que vai te sustentar pelo resto da vida. Cara, produção de conteúdos musicais é um tema bastante extenso, não dá pra falar muito aqui, mas eu quero deixar um convite, estender um convite pra você do dia 5 de novembro ao dia 12 de novembro, eu vou estar realizando a semana do conteúdo musical. Vai ser 7 dias onde eu vou estar compartilhando com você de forma gratuita sacadas, estratégias e um método que eu tenho pra criar conteúdo especificamente pra músicos. Tem uma grande diferença entre produzir conteúdo pro mercado comum, convencional e você produzir conteúdo pro mercado da música que lida com um bem intangível, né? Que você não pode tocar e que depende muito de uma conexão emocional, né? Pra acontecer. Eu vou estar falando muito sobre esse tipo de produção. Você que não sabe mais sair do lugar quando o assunto é produção de conteúdo, enxerga a importância de conhecer os meandros disso, você quer estar por dentro disso, aqui embaixo do vídeo, na descrição desse vídeo, melhor dizendo, vai ter o link pra você se cadastrar, cadastra, e-mail. É um evento gratuito, são aulas gratuitas, você vai absorver certamente muita coisa positiva pra tua carreira escoar de uma vez por todas e o conteúdo hoje, ele é a mola propulsora disso. Então, tá feito o convite, embaixo do vídeo tem o link, clica, se cadastra e a partir do dia 5 do 11 a gente começa essa semana que vai ser de ser ao. Maravilha? É isso, espero que você tenha gostado, te vejo então na semana do conteúdo musical e até mais. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto